Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem. Hoje eu estou bem, graças a Deus, meus amores. Ontem eu tinha que gravar pra vocês essa produção aqui, mas eu não amanheci bem, gente, então eu não gravei. Ontem foi segunda-feira, né? Tinha que gravar pra soltar vídeo ontem, segunda-feira, dia 18 de março de 2024, mas não deu, gente. Mas eu vim gravar hoje, terça-feira. E tá tudo certo, né? Como eu já falei pra vocês aí, não é sempre que eu vou estar trazendo vídeos aqui, porque tem dia que eu tô bem, tem dia que não. Hoje eu tô bem. Glória a Deus, aleluia. Bora lá, gente. Aqui tem uma produção de sexta, sábado, domingo e segunda, tá? O que eu produzi ontem, segunda-feira? Apenas esse pezinho de porta aqui, que ainda falta eu cortar a garrafa e colocar aqui dentro. Mas não saia daí, que no final do vídeo vocês vão ver ele dentro da garrafa ainda, tá? Que flor é essa, Jô? Essa é a flor catavento com oito pétalas, tá? E atrás das pétalas dela, quando você tá fazendo as primeiras pétalas aqui, ó, da primeira carreira, já fica um alcinha, né? E aí, eu fiz aqui, ó, na segunda carreira aqui, eu fiz cinco pontos altos, compreso com um ponto baixo no começo e outro no final. Depois, eu fiz mais uma carreira de alcinha pra fazer essas folhinhas aqui, né? imitar as folhinhas, que nas folhinhas eu coloquei um ponto baixo, três pontos altos, um ponto alto, três picô, um picôzinho com três correntinhas, mais um ponto alto duplo, na verdade, é um ponto alto duplo antes do picô e outro ponto alto duplo depois do picô. Depois, mais três pontos altos e um ponto baixo pra prender. E aí, ela ficou assim, gente, mimosinha, assim, do jeito que a minha cliente pediu, né? Que é salmão com vinho, tá? Aí, pra vocês não tá aparecendo direito, hoje tá um dia nublado aqui, mas bora lá que vai dar tudo certo. Ficou pesando, gente, ó, 80 gramas, vamos por aí, né? 80 gramas. E aí, no domingo, eu consegui fazer esse tapetão aqui, que é uma encomenda também, ó, 312 gramas. Ontem, ontem, ontem eu fiz também esse tapete aqui e o peso de porta, tinha esquecido desse tapete aqui, ó. Ontem, eu fiz esse, que é um pouquinho menor que o lilás ali, e ele tá com 265 gramas. No sábado, no domingo, eu fiz essa passadeira, que tá com 470 gramas, mas bora pesar aqui o jogo, porque é um jogo, na verdade, né? Ó, 924 gramas. Gente, esse jogo, ele é muito econômico, muitíssimo econômico. Bora pesar os tapetinhos? Ó, um tapete, 238, o outro tapete, 232. O par, 460 gramas. Deixa eu mostrar tudo pra vocês. Olha aí, gente, o jogo de passadeira no degradê de cinza, a base eu fiz no cinza, depois eu passei, fiz cinco carreiras no cinza, aqui, ó, depois do meiozinho aqui, ó, fiz cinco de cinza, depois eu fiz mais cinco de chumbo e três carreiras de preto, uma fechada e duas do bico, tá? Esse bico é o bico do tapete prático da professora Patikelli, mas esse tapete aqui, tanto o tapete quanto a passadeira, é o tapete Mega Fácil. Gente, Mega Fácil é o nome do tapete, tá? Tem videoaula lá no canal da Lauren, queridona, com um bico lindíssimo também, maravilhoso, mas como eu tinha bem pouquinho preto, eu quis fazer esse biquinho aqui, simplesinho mesmo. Então, bora lá. A minha passadeira, também o cinza, não deu pra fazer totalmente as cinco carreiras, eu abri um outro cinza, ó, que é uma tonalidade um pouquinho diferente, pra passar a última carreira aqui, ó, que tinha acabado. Mas olha só, também foram feitos cinco de cinza, cinco de chumbo e três de preto. A passadeira, ela ficou com um metro e vinte de comprimento por quarenta e cinco de largura, e os tapetes estão com sessenta e cinco de comprimento por quarenta e cinco de largura. Gente, esse joguinho, ele tá sendo vendido a noventa e nove reais, tá? E a minha promoção aqui, não sei dizer se é do mês de março, se é do mês de fevereiro, se é do ano inteiro, gente. É sempre bom a gente ter um modelinho mais em conta pra oferecer pras clientes, né? Então, é isso, noventa e nove reais, mais um joguinho pronto aí pras minhas clientes aqui gostar ficar. Deus abençoe que eu vim dar rapidinho, não ofereci ele ainda pras minhas clientes. Tirou uma foto pra poder tá oferecendo. Bora lá pro próximo. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Gente, lilás deixa a peça muito delicada, né? Rosa bebê, lilás, ai, eu acho muito delicada essas peças nesses tons mais suaves. Isso aqui é uma encomenda, e é o tapete espiral com bico leque, tá? Eu fiz quatro carreiras aqui, ó, de lequinho, com duas correntinhas, dois pontos altos separados por duas correntinhas. Mais dois pontos altos, sem correntinha de separação de um leque pro outro, tá? E aqui, eu fiz três florzinhas rasteiras. Tem vídeo aula dessa florzinha rasteira aqui no meu canal, vou ver se eu acho pra deixar aí na descrição pra quem quiser aprender. Porque, usei uma mescla de lilás da BB, usei esse verde esmeralda aqui, que é da Milano. Fiz cinco carreiras de cinco, uma, duas, três, quatro, cinco carreiras de cru. Uma de lilás, mais uma de cru. Depois, eu fiz mais três de bloquinho pra começar o bico, tá? Não passei carreira fechada antes do bico, não. E ele ficou um tapetão enorme. Esse tapete, gente, ele tá com a medida de setenta e cinco de comprimento, setenta e cinco por quarenta e oito. E ele foi vendido no valor de trinta e cinco reais. Esse é meu valor pra tapetes nesse tamanho. E com flores rasteiras, assim, ó, três florzinhas rasteiras. Tá, jóia? Minha cliente amou, vou tá embalando já já, enviar pra ela. Envio pelo correio pra ela, através do super frete. Quem quiser tá comprando comigo, aproveita. Frete pra São Paulo, que tá saindo em torno de doze reais um quilo, tá bom, meus amores? São Paulo, capital. Bora lá? Eu vou mostrar o próximo. Mais uma lindeza aí na telinha de vocês. Gente, esse tapete aqui não era só com essas duas cores aqui na base, não, tá? Normalmente, eu costumo usar umas três cores aqui pra poder tá fazendo ele. A cliente comprou um que já tava pronto. Só que veio uma outra cliente aqui e levou os dois únicos que eu tinha. Depois, eu tive que fazer esse aqui, eu fiz com as cores que eu tinha. E é isso. É o tapete mega fácil também, tá? Esse aqui é praticamente idêntico ao que a Lore ensina na videoaula dela. Aqui no meio, eu começo com 33 correntinhas e faço as duas carreiras de ponto alto fechado, mais uma carreira de bloquinho no tom verde musgo, tá? Depois, eu fiz quatro carreiras no areia. Areia ou caque. Esse aqui eu não tenho certeza a cor exata, porque ele é uma sobrinha que eu tenho aqui, ó. Essa bolinha, tá vendo? Então, eu não sei exatamente se é o areia ou se é o caque pra falar pra vocês, mas é um dos dois. Esse aqui é o castanho da Apolo. Sabe o que eu gostei dele nessa combinação? Passei quatro carreiras também. Depois, eu passei mais uma de bloquinho aqui antes do bico, tá certo? E ficou essa lindeza aí, ó. Encheu os olhos, como vocês estão vendo. Gente, esse tapete, ele ficou na medida de 66 de comprimento por 47 de largura. Então, tamanho ótimo, maravilhoso. Pelo preço que eu tô vendendo, 25 reais a unidade ou... 10 unidades, 200 reais, acaba saindo 20 reais cada um, tá bom? Vou colocar ali, ó, o peso de porta dentro da embalagem, dentro do... Do peso mesmo, e mostro pra vocês, só um minuto. Ó, gente, eu vim mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Esse peso de porta eu aprendi lá no canal da Josi de Paula. Vou ver se eu acho a videoaula dele também e deixo aí pra vocês. Aqui, ó, é uma garrafa pet, tá? Uma garrafa de refrigerante. Se eu não me engano, aqui tem 10 centímetros de altura. E aqui tem mais ou menos meio quilo de pedrinhas, tá? Pode ser pedra, areia, o que vocês achar aí na região de vocês. Aqui, agora, eu passei esse barbante aqui, ele é fio 8. Diferente da cor aqui da base, porque a gente vai amarrar embaixo... E dá pra tirar, pra cliente tirar depois pra lavar, né? Então, pra ela ver direitinho qual é o fio que ela tem que desamarrar... É bom colocar uma cor de tonalidade diferente embaixo. A Josi de Paula dá essa dica lá na aula desse peso de porta. E assim ficou o meu peso de porta, meus amores. Não é algo que eu vendo aqui com muita facilidade, tá? Dificilmente eu vendo, por isso que vocês quase não vêem peso de porta aqui no meu canal. Mas é isso, meus amores. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, dê o joinha do amor aí. Que o coração aqui agradece. Peço pra quem quiser me ajudar, curtir e compartilhar esse vídeo, gente. Chama as amigas pra vir aqui pra esse canal, tá bom? Um grande beijo, que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau!